Bom dia, começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia pela Rede Evangelizar, isso via satélite para todo o Brasil, pela Rede Evangelizar que tem 2.170 cidades transmitindo, são 19 capitais, o que é muito importante, além das mídias sociais, pela Sky, pela NetClaro, também pelo Youtube, Facebook, Instagram, é uma maravilha mesmo, audiência, graças a Deus, muito boa. No programa de hoje o tema Urologia, Urologia é uma especialidade médica que estuda e trata de doenças relacionadas ao trato urinário, isso tanto de homem como de mulher. E para falar sobre o tema, nós convidamos hoje um grande profissional da área, ele realmente tem vários cursos e uma preparação assim que deixa a gente muito orgulhoso de ele ser um paranaense, é o doutor Mark Neumayer, o doutor Mark Neumayer é urologista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência da Saúde, especialista em cirurgia minimamente invasiva, isso pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, cirurgia robótica também pelo Hospital Marcelino Champagná de Curitiba, atua no Hospital Cajuru e é professor da nossa querida PUC Paraná, conosco então o doutor Mark, falando sobre vários temas, inclusive o que é essa cirurgia robótica. Bom dia, doutor Mark. Bom dia, Mário, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é muito importante, especialmente para quem está em casa, para os homens e também para as mulheres, com certeza. O que é essa cirurgia robótica, esse tipo de cirurgia? A cirurgia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva, que ela surgiu nos anos 2000, início dos anos 2000 e é uma cirurgia que o robô faz a cirurgia, tem os braços do robô e tem o componente também do console do cirurgião, ou seja, o robô não opera sozinho, mas como ele tem uma visão melhor, uma visão em três dimensões, os movimentos eles são mais precisos, eles são mais delicados. E que tipo de cirurgia? Para qualquer tipo de cirurgia abdominal ou pélvica, minimamente invasiva, por exemplo, antigamente se usava muito a cirurgia laparoscópica, popular, muita gente falava sobre cirurgia laser, mas a cirurgia laparoscópica, ela era o próprio cirurgião manuseando os instrumentos na pessoa, através também de pequenas incisões. Posteriormente vem então o robô, o robô, os braços são de uma estrutura robótica, que fica junto ao paciente e o cirurgião fica fora do, não fica junto ao paciente, mas fica na mesma sala. Acompanhando uma imagem. Um console, uma imagem e o robô então reproduz os movimentos do cirurgião e isso traz uma visão melhor, acaba sangrando menos, uma recuperação mais precoce para vários tipos de cirurgia, desde colicistectomia, cirurgia da vesícula, hérnia, cirurgia ginecológica, especialmente a próstata. O índice de câncer de próstata, ele continua alto? Continua alto, é o principal câncer do homem. Nós vamos vivendo mais, com o passar dos anos, a gente tem a expectativa de vida até aumentando e o câncer, ele tem se tornado uma causa muito importante de mortalidade, de morte nos homens. Depois do risco cardiovascular, de infarto, enfim, o câncer é a principal causa de morte e o câncer de próstata é a principal do homem. E o exame de PSA, ele é suficiente? O exame de PSA é o mais sensível. Eu diria que é muito importante fazer o PSA, ele diagnostica 85 a 90% dos casos de câncer, mas também é importante o toque da próstata. Que não tem sintoma, né? A próstata. Exatamente. O câncer de próstata, infelizmente, ele não se manifesta. E pra... a gente fala muito em prevenção do câncer de próstata, prevenção, mas na verdade não é bem prevenção, é diagnóstico precoce e é isso que importa. Pra avaliar e identificar. E identificar. E o câncer de próstata, ele tem tratamento quando ele está localizado, quando ele só está na próstata. E isso, na grande maioria das vezes, ele é assintomático. A partir do momento que ele se torna sintomático, muitas vezes já se espalhou. E aí você já não tem mais a cura. É, aí é complicado. Nós vamos às ruas na cidade, nós estamos na TV evangelizar. E aqui o povo pergunta. Vamos lá. O jovem pode ter câncer de próstata? O jovem pode ter, mas hoje em dia a gente fala... a gente tem se tornado cada vez mais jovem, né? É verdade. Hoje em dia, 45 anos, 50 anos é muito jovem. Então, a ideia é o seguinte. Quem tem história na família, e isso é muito importante, história na família de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário, o ideal é que procure fazer os exames do câncer de próstata com 45 anos de idade. 45? 45. Agora, para quem não tem história na família, para quem não tem esses fatores de risco e também não é afrodescendente, que seria outro fator de risco, começaria aos 50 anos de idade. Qual é a função da próstata? A próstata é uma glândula muito pequena, ela tem cerca de 20 gramas. É o tipo de uma borboleta, assim? Como se fosse uma noz. Ah, uma noz. Amêndoa. E ela produz um líquido para reprodução, um líquido que é mais alcalino, que ajuda na reprodução. Quer dizer, quem tira a próstata não vai poder reproduzir? Não. Não produz mais ejaculação. Fica infértil? Fica. É. Ataca muito os jovens, que nós falamos agora? A questão do jovem, então, assim, antes de 40 anos, não. Muito difícil. Embora tem casos isolados de 38 anos, enfim. Normalmente, pessoas mais jovens, elas são acometidas quando você tem muitos familiares com câncer com menos de 50 anos de idade. Então, tem muito fator genético envolvido. Mas o mais comum, 75% dos casos são diagnosticados depois dos 65 anos de idade. Agora, uma pergunta de leigo, né? Andar de bicicleta, de bike, pode afetar a próstata? Não pode afetar a próstata. Em alguns casos, tem relatos de aumentar a chance, depende da quantidade, o tempo na bicicleta, depende do tipo de selim, de desenvolver alguma infecção da próstata. Isso já tem alguns relatos, mas seria só uma infecção. Não é comum? Não é, não aumentaria a chance de ter câncer, nem o aumento da próstata. E o que faz essas células tumorais assim crescerem? Por que que acontece? O câncer é uma reprodução exagerada de células e a célula se torna imortal. Então, ela não para de reproduzir. Isso é um câncer. Ela pode se espalhar? Pode se espalhar. Os principais fatores de risco para levar ao desenvolvimento do câncer é a idade, a idade, e não temos nada o que fazer com isso. A gente falou já sobre a raça, a etnia, afrodescendentes e a questão do histórico genético. Agora, quando que é preciso fazer uma raspagem da próstata? Isso acontece? Acontece, muito frequente. Inclusive, é muito mais comum do que o próprio câncer de próstata. A raspagem da próstata, ela serve como um tratamento para o aumento da próstata e não para o câncer. Aí, o aumento da próstata... Imagina assim, a próstata é um túnel. Certo. A urina passa justamente no meio da próstata. E como ela vai crescer, o tempo, com a idade, esse crescimento pode levar à obstrução. A próstata pode crescer para dentro desse canal, obstruindo o fluxo da urina. E ele leva a sintomas, como jato de urina mais fraco, gotejar no final da micção, acordar muitas vezes à noite, ir mais vezes ao banheiro, e muitas vezes até é imperceptível ao homem, porque esse desenvolvimento é tão lento e gradual que às vezes o homem não percebe, ele se adapta, ele vai achando que é normal da idade. Agora, eu ouço muito falar também, ah, que o fulano retirou a próstata. Tirou a próstata, né? Tirar a próstata leva algum risco ao paciente, ou algum problema, alguma sequela? Ou ela não tem utilidade a não ser para a procreação? Pode levar, sim. A retirada da próstata não é uma raspagem. A raspagem, como o tratamento da próstata aumentada, é muito eficaz e não tem essa relação com o que a gente vai falar agora, que é sobre o tratamento do câncer de próstata, que é a retirada da próstata completa. Certo. A retirada da próstata completa, como a próstata está cercada pelos nervos da ereção, e muito próxima do esfínter, que leva à continência urinária, ou seja, para a gente segurar a urina, pode, sim, ter algum efeito, tanto na ereção, na parte sexual, quanto na parte de continência urinária. E aí existem diversas técnicas em que se encaixou muito bem a cirurgia robótica, pelo fato de ter um menor sangramento, de ter uma cirurgia muito melhor realizada, muito mais certeira, principalmente na preservação dos nervos da ereção. Então, hoje em dia, a estatística de preservar a ereção, depois de uma cirurgia, é em torno de 70% a 90%. 70% a 90%. Preservam a ereção. É muito importante salientar isso, porque hoje em dia, câncer de próstata, até ações geradas pela próstata, tem muita incidência, mas muita incidência. Então, por isso que nós estamos tratando também desse assunto. A ardência na urina, sangramento na urina, tudo isso é perigoso? Vamos saber já, já. Voltamos já. Nosso convidado de hoje, doutor Mark Neumayer, conceituado médico urologista, que está trazendo muitas informações. Gostaria de saber, a ardência na urina pode ser grave? A ardência da urina, na urina, ela pode ser alguma inflamação da próstata e pode necessitar tratamento, porque pode virar grave, pode ser grave no sentido de prejudicar a qualidade de vida. Sangramento é pior ainda? O sangramento a gente tem que investigar sim, porque o sangramento, claro que assusta, mas dependendo da idade, fator de risco, especialmente tabagismo, para quem é tabagista, pode significar inclusive um câncer de bexiga. Agora, quando tem ardência para urinar, pode ser uma infecção da próstata que muitas vezes leva o homem ao urologista, para a gente poder investigar melhor. E tem tratamento. Muita gente confunde, eu tenho hemorroida e muita gente pensa, ah, estou com câncer de próstata e tal. O câncer de próstata ou a próstata é tratada pelo urologista, o hemorroida não. O pessoal confunde bastante, porque eu acho que até em virtude do toque da próstata ser realizada, né, nessa região, mas quem lida com o hemorroida acaba sendo, é o proctologista, ele lida com doenças orificiais, intestinais. A ejaculação precoce, por que que ocorre? Isso é uma incógnita, mas está muito relacionada à ansiedade. Ela pode ser primária, tem homens que tem isso por toda a vida, e pode ser secundária, ou seja, desenvolver no decorrer da vida. É um assunto que muitos homens têm vergonha de falar e evitam procurar o atendimento, o tratamento, mas eu posso dizer que tem um tratamento muito eficaz e não vale a pena sofrer por causa disso. A infertilidade masculina, a idade influencia nisso? Pode influenciar, mas a infertilidade, ela está relacionada também a hábitos de vida, e uma das causas identificáveis, mais comuns, é a chamada varicocele, que são varizes escrotais. Isso pode aumentar a temperatura local e prejudicar a fertilidade. O senhor falou escrotais, eu lembrei de câncer de testículo. Isso é raro? Tem sido cada vez mais comum, e é o principal tumor diagnosticado em homens até 35 anos de idade. Jovens, então? Jovens, isso é jovens. Acontece muito? Jovens e depois também de 50 anos de idade. Então ele tem dois picos de idade. De 15 a 45 é risco também? Até 35 e depois dos 50. Depois dos 50. Agora, qual é a prevenção para isso? Existe prevenção? Pode ser feito um autoexame. Porque o testículo, ele é facilmente tocável, né? Então a própria pessoa pode estar sempre examinando uma vez por mês, para ver se encontra alguma coisa diferente. Alguma nodulação. Isso vai no banho, está tomando banho. No banho. E a característica é que o tumor de testículo, ele é como se fosse uma nodulação muito dura no testículo. É muito raro. Acaba na minha especialidade, acaba tendo encontro frequentemente, mas assim, não é tão comum. Nós estamos na TV Evangelizar. Evangelizar é preciso. E sempre a população participa. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Adolescentes devem procurar um urologista? Então, o adolescente e o adulto jovem, ele procura o urologista para tirar algumas dúvidas. Especialmente porque ele está, não é para ser, mas iniciando algumas atividades. Ou encontra alguma alteração que ele acha que é anormal e procura o urologista. Mas essa procura, ela é interessante até para, a gente já faz uma investigação, já orienta de forma adequada em relação à saúde. Então, mas não é tão comum procurarem o urologista. Qual a importância da uretra? É aquele canal que conduz a urina, né? Isso. A uretra é o que leva a urina, então, saindo da bexiga até a parte externa. Da bexiga para a parte externa? Da bexiga para a parte externa. Aí entra o cálculo renal também, né? Aí o cálculo renal, ele vai passar por ali, mas a pedra de rim, ele sai do rim, vai entrar no ureter, que é aquele que vai levar a urina do rim até a bexiga e da bexiga para fora é a uretra. Então, o ureter é do rim até a bexiga e da bexiga para fora é a uretra. Em qualquer local que a pedra cair ali, a dor é terrível? A pedra, independente do tamanho, ela dói quando ela está no ureter. Aí é horrível. A pior dor que tem, de 0 a 10, é 11. É 11. É pior que dor de parto. Em alguns casos, tem que até fazer algum tipo de procedimento para tirar a pedra. Aquela elitrotipsia, é isso, né? Para quebrar a pedra, né? É possível fazer elitrotipsia, que é fora do corpo, é extracorpórea, mas também é possível fazer algum tipo de procedimento mesmo, através do canal da urina, com anestesia, com uma pequena câmera, através do canal da urina e vai no ureter, vê a pedra, quebra com laser, que também é uma elitrotipsia, tira os pedaços e resolve o problema. Vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação da população. Todos os sábados nós estamos aqui, 11 horas da manhã. Beber muita água evita pedra nos rins? Com certeza, a principal medida. Beber água? Beber água. E a quantidade de água vai depender de alguns fatores, se faz atividade física, da temperatura da cidade, mas a urina tem que estar sempre clara, sempre branca. Esse é o principal ponto de referência. Como é que vai saber que tem uma pedra ali, que é pedra? Tem, às vezes, uma dor, mas será que é pedra? Então, é importante essa pergunta, porque a pedra, quando ela está no rim, ela não dói. Ela dói quando ela sai do rim, aí que ela manifesta. Então, a pedra, você pode ter pedra no rim, sem dor nenhuma, levando uma vida normal. Pode até expelir normalmente. Pedra, mesmo pequena, ela costuma doer. Aí, pedra pequena, às vezes, o tempo para a eliminação vai ser mais rápido, então o tempo de dor vai ser menor. A cólica pode ser um sinal? A cólica é um sinal de que a pedra desceu do rim, mas só com o exame de imagem para saber se tem pedra no rim. Só com ultrassom, tomografia, enfim. Dizem que frutos do mar, frutos do mar que é rico em sódio, né? Dizem que pode gerar pedra no rim, é verdade? Isso, folclore? O sódio é outro vilão. Então, o sódio, mas também a proteína, no caso. Proteína de carne, qualquer tipo de carne. Pode ser peixe, carne de boi, ave. O excesso de proteína favorece o desenvolvimento de cálculos, de pedra. Mas também o sódio. E o sódio está presente, hoje em dia, quase tudo. Mas especialmente no sal. O sal é um inimigo, então? O sal é um inimigo, e não só do aparelho urinário, mas também aumenta o risco cardiovascular. Com certeza. Aumenta a chance de pressão alta, de eventos de infarto, por exemplo. O cálculo renal, ele leva o risco de uma perda da função renal também? Pode levar, sim. Existem casos em que, principalmente, tanto pela obstrução, tem pessoas que não têm tanta dor, e vão levando, e deixam a pedra entupindo o rim, e isso vai levar à perda desse rim. Mas também, para quem tem muitos cálculos, com o tempo, há, sim, uma perda da função renal. E aí, o prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. Mas cabe aqui lembrar que as principais causas para a falência renal, para a insuficiência renal, para a diálise, para entrar na fila do transplante, agora a gente teve recentemente até, no transplante, está muito, o pessoal está falando muito sobre o transplante. Sabe quais são as principais causas de transplante que levam à falência renal? Diabetes e pressão alta. A infecção urinária, qual é o prejuízo que ela leva ao corpo da pessoa? A infecção urinária do homem é um pouco diferente da mulher. Ah, é diferente? É diferente, costuma ser diferente. No homem, a infecção urinária costuma afetar muito a próstata. E aí, o tratamento, ele é mais prolongado. Mas dá mais em mulheres? Dá muito mais em mulheres, até porque a uretra é menor nas mulheres. Então, a bactéria, ela acaba ascendendo, ela sobe pela parte externa, entra na bexiga e pode causar essa infecção. E a infecção, se não tratada na mulher, pode ir para os quins. A gestante com infecção urinária, ela pode prejudicar o bebê? Pode também, pode inclusive levar a um parto prematuro. A um parto prematuro? Pode também, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Ela tem um risco maior também de desenvolver a infecção urinária na gestante. Certo. Agora, essa história de fazer xixi, ou de pé, ou sentado, existe uma posição? Porque geralmente mulher é sentada e o homem é de pé. É. Mas até a estatística é que de 20 a 30% dos homens urinam sentados. Ah, é? Tem questões até, às vezes, tem filhas mulheres e prefere pela higiene, para não sujar o local. Então, muitos homens urinam sentados, mas não tem nenhum tipo de comprometimento, pode, não tem nenhum, nada agravante. Pode urinar sentado. Olha, eu agradeço muito a presença do Dr. Mark, que deu uma aula, né? Hoje, um professor nosso aqui também, dando aula nessa área da urologia. Urologia é uma área fantástica, né? E que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque é de risco. É de risco. Infecção urinária, câncer de próstata, câncer de bexiga. E é vasta as ações ali que a gente poderia ficar o dia inteiro perguntando aqui. Dr. Mark, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, foi um prazer. Prazer todo nosso. Grande abraço a você, telespectador. E olha, não tenho como agradecer a audiência de vocês. Eu fico vendo lá as visualizações, YouTube, é impressionante, impressionante. E qualquer local do Brasil, você vê até do exterior. Esse dia uma pessoa do Paraguai me ligou perguntando sobre uma ação médica. Olha, impressionante. Olha, muito obrigado pela grande audiência. E até sábado, 11 horas da manhã. E até lá.